O que tem no versículo 6? Uma ordem, né? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus aqui assume que formato aqui? Assume que formato não, que postura ele assume aqui? Ele assume a postura de um líder agora. Ele começa a dar ordens. Ele dá ordens para Paulo. O apóstolo Paulo tem opção? Não tem opção. Dá uma ordem. Olha, levante-se e entra na cidade. É a primeira ordem de Jesus para Paulo. Levante-se e entre na cidade. Eu sou o Senhor, eu sou o seu chefe agora. Eu sou o seu dono. Então você vai fazer o que eu estou mandando agora. Você vai entrar na cidade. E mais, você vai aguardar ali, porque lá alguém vai dizer o que você vai ter que fazer. Eu tenho uma tarefa para você. E você então deve aguardar instruções. Então entre na cidade e aguarde as minhas instruções que vão chegar a você. Eu tenho tarefas, tenho trabalhos para você. Você agora é meu, você é meu, você é meu servo, e eu tenho algumas atividades para dar a você. Então entre na cidade e aguarde, porque você será instruído acerca das minhas ordens. Jesus começa se relacionando com Paulo desse jeito. No comando. É assim. Aliás, o que nós vemos aqui, o que nós vemos aqui é a realidade de uma conversão. A realidade de uma conversão é essa. Quando alguém se converte, a primeira postura da pessoa, ela é colocada na posição de um servo. Ela começa já obedecendo. Quando Paulo ouviu essas ordens, ele fez o quê? O torturador. Fez o quê? O homem mau. Lá no comando da sua comitiva. Ô do peito estufado. Ali feroz. O que ele fez? Pianinho. Carregado, conduzido ali, cego, quebrantado. Obedeceu certinho. Entrou na cidade e ali ele aguardou as instruções que o Senhor iria lhe dar. E passou a obedecê-lo até o final da vida. Então, nós vemos aqui um sinal de conversão muito importante. O apóstolo Paulo, assim que se converteu, o Senhor Jesus já se tornou o chefe dele. Essa é uma conversão verdadeira. Na conversão verdadeira, Jesus vira o chefe da pessoa. Ele fala, não faça isso. A pessoa não faz. Faça isso. A pessoa faz. A conversão genuína gera essa relação de sujeição. O discípulo, o convertido, ele simplesmente obedece. De bico fechado. De bico fechado. Ele ouve, ele obedece humildemente. Ele é um convertido agora. Ele não questiona, ele não discute. Não, mas eu vi aqui na cidade, não é que vão falar de... Não interessa. Ele de boca fechada, ele obedece. Jesus, para o convertido, é um chefe.